Futebol e natureza. Os turistas que vão chegar para a Copa do Mundo aqui no Brasil terão uma opção a mais, além de assistir os jogos, visitar os parques nacionais. E para melhorar a infraestrutura e aumentar o número de visitantes, serão investidos neste ano mais de 10 milhões de reais em 16 parques de todo o país. Ar puro, muito verde e contato direto com a natureza. Os parques ecológicos nacionais têm atraído cada vez mais público em todo o país. Entre 2006 e 2013, o número de visitantes nos parques triplicou, chegando a 6 milhões por ano. O Parque Nacional de Brasília, a 20 minutos do centro da capital, conta com duas trilhas, duas piscinas naturais, mesas para piquenique, posto médico e banheiros. Tudo isso em meio à flora e fauna do cerrado brasileiro. Eu ando na trilha e vou nadar. Olha, acho que é o contato com a natureza, né? Já no começo da trilha ali a gente teve a oportunidade de ver alguns animais selvagens, soltos. Essa é a parte mais interessante, essa interação com a natureza. O Parque Nacional de Brasília está entre os 16 parques nacionais que vão receber juntos mais de 10 milhões de reais para melhorar a infraestrutura. A ideia é que algumas melhorias estejam prontas até a Copa do Mundo, para que turistas possam apreciar melhor a diversidade da natureza brasileira. O Parque Nacional de Brasília está recebendo 2 milhões de reais do Ministério do Turismo, focado nessa melhoria dos nossos atrativos e da abertura de novos atrativos. Algumas coisas para a Copa e outras que vão serem realizadas para serem abertas após a Copa. Em vez de ficar sentado em uma sala ou indo para um shopping, a gente vai andando, vai conversando, é num ritmo mais tranquilo, sabe? É o ideal. Tchau! Tchau!